Música Hoje tem promoção de você tá aqui no baile, hein? Você tá com um 9,9 Lembrando, lembrando que cozinha o por apenas 5,9, o boquete Hoje o boquete é 10, hein? Olha aí, menino na piraca passando Olha aí, menino na piraca passando Olha aí, olha aí Olha aí a piraca passando Olha aí a piraca te olhando Olha aí a piraca crescendo Olha aí a piraca entornando Olha aí, olha aí Cuidado com ela E entra na tua cuela E sai pelo índigo entrando no seu ouvido Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, menino na piraca passando Cuidado, aviso importante Ela tá passando aí Ela tá passando aí Ela tá passando aí Brasil Olha aí, menino na piraca passando 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 Olha aí a piraca passando Olha aí a piraca te olhando Olha aí a piraca crescendo Olha aí a piraca entornando Olha aí, olha aí Cuidado com ela E entra na tua cuela E sai pelo índigo Olha aí, menino na piraca passando Olha aí, menino na piraca passando Cuidado, aviso importante Ela tá passando aí Aquela nada tá passando aí Robert, Robert Pois lança, tomar no cu nessa porra!